... Está aqui no treinamento da Brigada de Incêndio do Shopping Bom Retiro com o José, que é um instrutor. José, qual é a importância de um treinamento desse para um condomínio como esse? A importância é que proteja o patrimônio, o meio ambiente e as pessoas que trabalham em condomínio e que convivem aqui. É uma segurança total para as pessoas. Pessoas treinadas são muito ágeis nesse sentido? Sim, as pessoas treinadas têm mais consciência do que é a segurança contra incêndio, porque elas aprendem a fazer prevenção de incêndio e aprendem a combater os princípios de incêndio. Claro que de imediato ela deve acionar o corpo de bombeiros, mas enquanto o corpo não chega, é a Brigada que vai combater os incêndios, como tem ocorrido algumas vezes aqui já. O corpo de bombeiros demora um tempo para chegar e é fundamental que as pessoas... É, o tempo de resposta é 7 ou 8 minutos, mas hoje em dia em São Paulo está um pouco complicado o trânsito, né? E pode demorar um pouquinho mais, né? Então a gente pode contar muito com esse tempo de resposta de 7 minutos, né? Ah, esse tipo de treinamento, ele é obrigatório? Sim, por força do decreto de segurança contra incêndio do corpo de bombeiros, que o atual é o 56.819, né? E está para sair um novo decreto mais atualizado, né? E mais adequado. Aqui no Shopping Borrentino, há uns dias atrás, a gente teve um princípio de incêndio. Sim, eu fui informado. Você acredita que devido ao treinamento do pessoal aqui, foi fundamental essa ação? Foi fundamental, foi fundamental, inclusive a ponto de eles serem elogiados pelos bombeiros, porque não é qualquer Brigada que segura alguns incêndios, porque às vezes o pessoal costuma se apavorar, entrar em pânico, e eles aqui foram bem adultos, bem conscientes, tiveram coragem. Tá bom, a gente agradece a sua colaboração, bom treinamento. Sim, conta com a gente. Treinamento, Brigada de Incêndio, Shopping Bom Retiro aqui. Um, dois, três, já! Isso, só vai, mas tá! Vai, se dá, não fizer nada, tá? Tá pegando fogo! Bora, sim! Pode estar cima, André! É, éíamos! É, 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 é! É, é. É, é!